Causas e tratamentos para unhas frágeis Os remédios naturais são muito eficazes se forem aplicados com frequência. Para ter unhas saudáveis, também é fundamental manter uma alimentação equilibrada. Nosso bom estado de saúde reflete na beleza de nossos cabelos e unhas. Se não nos cuidarmos por dentro, e não nos alimentarmos corretamente, ambos ficarão danificados e quebradiços. Veja neste artigo causas e tratamentos para unhas frágeis. Nossas unhas são constituídas basicamente por uma proteína indispensável, que ajuda o organismo a promover o crescimento correto das mesmas. A queratina. Além disso, para mantê-las em bom estado, se faz necessária uma variedade razoável de vitaminas, como vitaminas A, B, C, assim como uma quantidade adequada de minerais e aminoácidos sulfurados, encontrados nas gorduras vegetais, por exemplo. Agora, veremos calmamente os principais problemas, que podem afetar as nossas unhas, e os melhores tratamentos para eles. principais problemas que afetam as unhas às linhas de B.A.L. São pequenas depressões que surgem nas unhas, costumam aparecer logo após apresentarmos alguma doença que nos deixou fracos, e com as defesas do organismo debilitadas. Unhas frágeis e quebradiças. Elas se quebram com facilidade, e a causa, em alguns casos, é a passagem natural do tempo, ou o envelhecimento. Entretanto, na maioria das vezes, isso pode ser consequência de algumas doenças. Em certas ocasiões, quando expomos nossas unhas à umidade, ou quando somos acostumadas a usar esmalte com frequência, as unhas podem descascar, e ficar frágeis. Surgimento de fungos. Nossas unhas mudam de cor, forma e textura. As infecções bacterianas podem causar dor embaixo das unhas, e ao redor delas. Mudanças de cor nas unhas. Podem ser causadas por problemas cardíacos e hepáticos. Distúrbios nas tireoides podem causar unhas quebradiças. Manchas brancas nas unhas, também chamadas leoconequia. Existem muitos falsos mitos, a respeito destas manchas brancas, por exemplo, o de que é consequência da falta de cálcio no organismo. Isso não é verdade, pois tratam-se basicamente de pequenas lesões na unha, em decorrência de algum processo inflamatório ou traumatismo na raiz da unha, provocando uma queratinização anormal. É algo inofensivo. Dieta adequada para fortalecer as unhas. Vitaminas essenciais. Vitamina B. Essencial para a saúde não apenas das unhas, mas também do cabelo. Nesse caso, a levedura de cerveja, e o germem de trigo são muito recomendáveis. Além disso, você pode tentar conseguir com seu médico cápsulas de vitamina B, que são ótima opção. Vitamina A. Rica em beta-caroteno. Os alimentos que contêm este composto serão facilmente reconhecidos, graças aos seus pigmentos avermelhados, amarelados e alaranjados presentes neles. Alguns exemplos são as cenouras, os morangos, os frutos silvestres, os tomates, os pimentões ou as abóboras etc. Minerais essenciais. Se incluirmos legumes em nossa dieta, conseguiremos unhas mais saudáveis, pois são uma fonte de ferro, cálcio e iodo. As avelãs, amêndoas e nozes também são muito benéficas para as unhas. Não deixe de incluí-las em sua dieta. Remédios caseiros para unhas frágeis Azeite de oliva e suco de limão Faça uma massagem nas unhas com um preparo à base de uma colher pequena de azeite de oliva misturado com suco de limão. Com um algodão, umedeça as unhas com este líquido pelo menos por duas vezes na semana à noite. Ele fará com que as unhas frágeis fiquem mais saudáveis. Remédio com sal marinho Misture dois colheres pequenas de sal marinho refinado com duas gotas de suco de limão. Acrescente também uma colher de germem de trigo, ideal para a saúde das unhas. Depois, misture-os com um pouco de água morna, menos de meio copo. Aplique duas vezes por semana, para notar os bons resultados. Remédio com cerveja e vinagre de maçã Este é um remédio igualmente eficaz para as unhas quebradiças, e será de grande ajuda. É muito simples de fazer. Esquente 1 barra 4 de um copo de azeite de oliva, misturando-o com uma quantidade igual de vinagre de maçã, e a metade de um copo de cerveja. Os ingredientes usados são essenciais para a saúde das unhas. Uma vez preparado, mergulhe as unhas na mistura por 15 minutos, para que absorvam os nutrientes necessários. É simplesmente excelente. Use o remédio que achar mais fácil, ou que mais te agradar. Mas o mais importante é ser constante, e fazê-lo por pelo menos duas vezes na semana, e sempre à noite. Se além disso você, se alimentar adequadamente, e evitar hábitos inadequados, como morder as unhas, aos poucos, notará uma melhora progressiva. Imagem oferecida por Tratamentose de Beleza.